Bom dia! Bom dia! Como está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COCO A ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P retiramos A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 a ver as vacas até o chico quando chegue a ver a arena que tem gravado está no teleno panca no huevo se vai deixar um menino assim vamos para a família olha ahi tem coroa olha olha rei ali temático para essa tubo ai tubo para essa tubo para essa que tubo para essa caramba esse o 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